Música Bom ju, bom dia! Olá amores, olá xerris, começando mais uma segunda-feira Segunda-feira é difícil acordar, mas depois que acorda a gente vai pra cima e vai com tudo né galera? Meninas, bom dia, parece que a Jerusa tá de ressaca com óculos Tudo bem minhas tesouras? Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! A Jerusa aqui fazendo cosplay de Rita Lee, pleníssima, com esse óculos, pó de ressaca né Jerusa? Ora meu bem, fazendo aqui uma homenagem, minha querida amiga, ela que fez a música do nosso programa Você farriou no final de semana Jerusa? Ah, eu dei uma voltinha lá em União, fazendo os parentes, as amigas, tá aqui de novo Tá bem, pra vocês, vamos com esse povo maravilhoso Plena né? Com certeza a gente fazendo o nosso programa Então, vamos começar ao que importa né gente? Vamos ao que interessa, os babados Diga lá Gi, o que é que você tem pra gente? Oh minha linda, muitas fofocas, muitas bombas E primeiramente eu queria agradecer ao público né? Nossa primeira semana aí foi um sucesso, muito obrigada pela audiência Fazendo com muito carinho aqui a Hora da Venenosa, esse quadro de maior sucesso do Brasil Gente, e falando em bomba, um dos maiores cantores do mundo, que já tem uma carreira de meio século, vocês imaginam? É um artista latino mais bem sucedido de todos os tempos, ele vendeu mais de 300 milhões de álbuns pelo mundo É um fenômeno esse cantor gente, 75 anos, olha só, ele tá com um probleminha aí de saúde Coloca a música aí Gessa, aquelas músicas bem lindas que eu escutava quando eu era pequenininha, ó Ó, quem vocês acham que é? Tut le fame Em francês Eita, rapaz Quando eu era pequenininha, minha mãe colocava essa música aí, ó, de manhã quando eu ia pra escola Ó, tut le fame Todas as mulheres maravilhosas Esse homem é um ícone Gente, o que aconteceu com o Rully Glasses? Pois é, gente, a gente tá falando aqui do Rully Glasses Esse cantor, que inclusive é meu pai Se meu pai estiver assistindo, um beijo pai Ele é muito fã do Rully Glasses, viu, gente? Mas o Rully Glasses parece que ele tá passando por um momento aí que ele não tá muito bem de saúde, viu? Ele foi visto aí na praia paradisíaca de Punta Cana Com muitas dificuldades pra se movimentar Parece que tava aí com... Vixe, a idade É, ele tem 76 anos, né? Mas assim, parece, segundo uma amiga próxima, ele não está muito bem de saúde Nem fisicamente e nem mentalmente, né? Vixe, não tem mais essa Covid, não é um perigo Não é? É um perigo, mulher E aí, Mica? É, gente, a gente sabe que a idade chega pra todos, né? A gente deseja melhoras aqui... Quase todos! ...pra o Rully Glasses E tá sendo auxiliado por essas duas moças A gente deseja melhoras... E moças, hein? E que moças, Jerusa? Bem, é um observado A gente deseja melhoras pra esse cantor aí Que ele possa se recuperar logo Tanto física quanto mentalmente, né, gente? É isso aí Melhoras para Rully Glasses, esse fenômeno mundial Vamos aí para o próximo fuxico pra gente Mais babá do esporte Meninas, aqui a gente gosta de tesourar Vocês estão por dentro de tudo Olha só, tem uma modelo que é sex symbol Da época da Xuxa Maravilhosa, linda mulher E ela foi derrotada na justiça pelo ex-bilionário Acho que ela queria metade ali do dinheiro do rapaz Mas não deu certo, não Não colou, não Ela não tava grávida, não tinha nada Tava junta Será se ela tem direito a todo esse dinheiro desse rapaz aí? Que parece que era um rapaz violento Um senhor violento Isso aí é uma coisa mesmo que tem que ir pra justiça, hein? Gente, de quem eu estou falando? Quem é essa modelo famosa Que tá na justiça contra esse bilionário? Essa modelo famosa que tá no meio desse bafafá É Luísa Brunet, viu, gente? Luísa Brunet Olha aí a foto dela Ela teve esse relacionamento com o Lírio Parisotto Empresário Entre 2012 e 2015 E aí ela ingressou na justiça Pra o reconhecimento da união estável, né? Desse relacionamento que ela teve com o empresário Bem, o que aconteceu? Ela perdeu esse processo em primeira instância, né? E aí o que acontece? Se ela ganhasse, ela receberia metade da fortuna do empresário Que é avaliada simplesmente em 7 bilhões de reais Ai, meu amor! Viu? Então, ela não ganhou ainda essa bolada Ela ainda pode recorrer, né? Mas vamos ver o que aguarda aí esse processo de Luísa Brunet, né, Jerusa? Pois é, Ilana Mulher, a gente sabe que há um tempo atrás Viralizou o caso aí, uma polêmica envolvendo a Luísa Brunet Porque ela denunciou casos de violência, né? E aí agora ressurge um desdobramento desse fato E bateu nele, né? Exatamente, Jerusa Foi pancadaria, viu? Inclusive ela postou até fotos A gente viu há um tempo atrás E agora ela ressurgiu aí num desdobramento desse fato Querendo uma parte dela Que a justiça, ao meu ver, tem direito, né? Já que passou muito tempo junto com ele Mas ela acabou sofrendo uma derrota aí Eu espero que ela possa recorrer O que que a justiça derrota, gente? É que, na verdade, a justiça não reconheceu essa união estável, né? Então, ela ainda pode recorrer, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Nesse processo, nessa trama judicial aí Entre Luísa Brunet e Lírio Parisotto, viu? Vamos lá com a gente Eita, Xeris Aqui é babado forte, só gente internacional Eu, a Jerusa, aqui antena 10, ó Uau, menina Aqui é a hora da venenosa, só de gente internacional Né, Jerusa, linda e maravilhosa? Gente, tem uma cantora Ela é cantora, apresentadora Ela é atriz, ela é maravilhosa Ela é internacional também A rainha dos baixinhos Sabe do que eu estou falando, né? Liga! Quando eu vou na Red Bull Vejo muito ela, ela é maravilhosa Gente, a nossa infância toda A Xuxa, né? Que muita gente gosta Outras pessoas não gostam Eu amo, eu sou louca por essa mulher Ela lançou uma biografia, gente Eu já quis ser paquita Não, Jerusa, eu só gosto de loura Tu é morena, não rola não Gente, foi sucesso O livro dela lançou na internet Vendeu tudo Ainda nem chegou nas livrarias Menina, que babada é esse desse livro? O que a Xuxa está contando? Pois é, gente A Xuxa lançou Na verdade, o livro Ele não teve o lançamento oficial Porque o lançamento oficial mesmo É para o mês de setembro Mas ela já fez uma pré-venda na internet Simplesmente em 17 minutos Esgotou tudo Tudo Vendeu tudo Best seller da Xuxa, viu, gente? Afinal, quem não quer saber A história da Rainha dos Baixinhos, não é mesmo? Porque nesse livro Ela fala da carreira Ela fala da chegada da Sasha Na vida dela Fala sobre relacionamentos E as pessoas têm muita vontade Agora tem um babado que vocês não sabem Ela lançou um livro pela Globo Livros Ai, foi Menina Acredita, mulher Pois olha Ela arrasou, né? Ela arrasou E vai arrasar mais ainda, né, Mica? Verdade, Lana Ela pode ter lançado pela Globo Livros, né? Mas está aqui na Record É que ela é nossa, né? Ela está aqui na Record Inclusive, ela já concedeu até entrevistas No programa do Rodrigo Faro Contando algumas dessas memórias Memórias dela do relacionamento com o Pelé Com a Ayrton Senna Ela até já chegou a comentar também Que o Michael Jackson Havia convidado ela Para ser mãe dos filhos dele Exatamente Então podemos esperar Muitos babados aí da Xuxa Eu amo Xuxa Ela foi a rainha da minha infância Inclusive, mal posso esperar Para ler esse livro, né? E conhecer a minha rainha E a rainha dos demais baixinhos A mais profundamente, não é não? É isso aí Quem não quer saber Sobre a vida da Xuxa Da maravilhosa Xuxa Que fez parte da nossa história E da história da televisão brasileira, né? Mas vamos de mais babado Vamos lá, gente Ai, gente Eu tô super feliz Porque não é só os artistas aqui Que é internacional A TV Antena 10 É em todas as plataformas Pode ter assistido no mundo inteiro Meu bem Tá, Xerri? Gente, muito bom acordar vocês Trazer alegria nessa segunda-feira, né? Segunda-feira é difícil Até eu fico ali tomando O meu cafezinho O meu cuscuz Esmalou o alimento Eu já ia falar Tomando o meu cuscuz Porque eu tomo com leite Né? A gente não gosta Que delícia Pois é É coisa de infância mesmo Então imagina Tem muita gente acordando aí devagarinho E a gente vai contando as novidades Porque os artistas é como a gente, né? Gente, eles têm problemas também Então teve um problemão Uma bomba Bem, bem, bem internacional Que tá todo mundo triste Até eu sou triste Porque eu sou de Paris, né? Fiquei um tempo lá em Paris Sou de Timon, de Teresina Um beijo aí pra todo mundo aí De Timon, de Teresina Do Piauí inteiro O Paris Saint-Germain Menina, aconteceu babado fortíssimo lá Olha só, gente O grande jogador Que criou aquela fase, né? Que agora tá on Mas agora ele tá off, gente Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Do jogador mais importante aí do mundo, né? Ele perdeu a liga aí Meninas, parece que o babado é forte Porque tava um cotado Que ele seria o melhor jogador de 2020 De que que eu estou falando, gente? Ele adora fazer umas dancinhas assim, ó Tá, 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 tá Mas pra ele não foi boa não, viu? Pois é, conta aí, meninas Olha, a gente tá falando do Neymar, né? Que jogou ontem a final da Champions League Pelo PSG E infelizmente ele não conquistou o título, né? Que ele tanto almejava Olha só, Neymar chegando no estádio Inclusive, ele chegou ontem no estádio, né? Com a música Só Love Só Love, Só Love Só Love, Só Love Quem não lembra dessa música de Cláudia e Boucher, gente? Acho que ele se apaixonou demais e perdeu a bola Ô, gente Ô, foda do Neymar, minha gente Depois, olha, ele chorou tanto Porque ele perdeu Ele chorou tanto, o bichinho Mas ele teve muito apoio também aí dos fãs, né? Do pai dele Que inclusive disse que ele é um herói, né, Mica? Isso mesmo, Ilana Nós sabemos, nós temos muitos babados pra comentar Envolvendo esse jogador Neymar Gente, nós vemos que ele tá gostando de fazer essas aparições, né? Chegando com a caixa de som aí, truando Com o óculos Juliet Que é esse óculos que ele tá usando aí em cima da cabeça, né? Tem gente que acha lindo e estiloso, né? Eu nem tanto assim A Jair usa, pelo visto, gosta mais só desse tipo aqui Mas o fato, gente É que ele perdeu, né? O jogo aí E a nossa produção Vou contar babado forte pra vocês A nossa produção entrou em contato com um dos massagistas da equipe do Neymar E o que é que foi dado de informação pra gente? É que o time havia prometido uma Ferrari pro Neymar Caso ele fizesse um gol Ah, como é que ele chorava, meu bem? Desse jeito Exatamente, né, Jerusa? Será que foi por isso que ele chorou tanto? Eu acho, hein, Ilana? Será? Eu acho que juntou a emoção aí de ter perdido o jogo De ter perdido a Ferrari Que eu fiz, como é que fosse um gol contra? Oh, meu Deus do céu Coitado do Neymar Coitado não, né? Porque ele tá com a vida ganha, maravilhoso Não ganhou ontem Mas terá muitas chances ainda de ganhar, né? Será? Se a Ferrari vem, Ilana, qualquer dia desses? Ai, vem, vem Pro Neymar eu acho que vem essa Ferrari E não vai demorar a vir, não Eu acho que se eu perdesse a Ferrari Eu também choraria, hein? Bastante Eu choraria, com certeza Eu se perdi uma bicicleta, tô chorando Gente, e depois de ontem Repercutiu bastante nas redes sociais O público, né, criticando aí o Neymar Dizendo que ele tá sendo estrela demais Que ele quer aparecer demais E que tá jogando de menos, né? Os meus amigos que gostam de futebol Disseram que ele pode até Estar aparecendo bastante Gente, será a senhora dele se aposentar? Será? Não vai não Ele é novo Ele é muito jovem, né? Muito novo Ele gosta da carreira Ele gosta da fama O fato é que daqui a pouco Ele tá marcando gols aí novamente Agora vamos ver se a Ferrari vem, né? Vamos ver Essa Ferrari vem Essa Ferrari vem Bora convidar a gente pra dar uma voltinha nessa Ferrari, hein, Neymar? Que nós estamos aqui, ó Exatamente Fazendo o teu filme pra tu ganhar essa Ferrari Feliz Mas se vocês quiserem Tem Ferraris aqui pra alugar E dá uma voltinha Aluga por dia Pode ir pra Jerusa Vou fazer a Jerusa dar uma caminhadinha aí comigo aí Pro Terezinha Tem umas Ferrari aí pra alugar Tu quer, Jerusa? E o que do Tirolipa? Pois é, Gi Vamos contar mais babado Sabe aquele comediante, Lana? O Tirolipa Amiga, pois tu acredita Que ele disse que vai fazer uma paródia do jogo de ontem Devido ao Neymar ter perdido Mentira Não, gente O Tirolipa é impagável Eles são bem amigos, né? É, eles são amigos O Tirolipa é amigo de vários famosos, né? De várias celebridades Ele é meu também Entrosada É seu amigo também, Jerusa? Amiguíssima Gente, a Jerusa é entrosada É, ela é entrosadíssima Mas vamos com a Gi Pro próximo babado Ô, meus amores Estou aqui pra contar pra vocês tudo Olha só, gente Tem uma ex-BBB, gente Ipa É, não sou eu não, Jerusa Eu sou passada Olha, ela fez um clipe muito criativo Ela escreveu o clipe Ela atuou no clipe Ela dirigiu tudo Vanu Gavass Explica aí, meninas Só ela no clipe Pra gente esse clipe que ela fez aí Bem legal Olha, gente A Manu Gavass Ela fez a ex-BBB, né? Vocês sabem a Manu Gavass Olha aí o clipe que ela lançou agora Com a Gloria Groove E tem participação do Chai Suede O Chai Suede com quem ela já teve um relacionamento É ex dela Ele é ex dela Inclusive a esposa atual do Chai Suede A Laura Neiva participa também desse clipe Então vocês veem que são pessoas muito maduras Bem resolvidas com esse relacionamento do passado Não é, Mica? Exatamente, Lana E olha só que fato interessante O nome da música, né? Do videoclipe que ela lançou é Deve ser Horrível Dormir Sem Mim E aí o interessante é que Ironicamente ou não Ela convida o ex-namorado dela O Chai Suede Que inclusive Eles terminaram mal aí Terminaram intrigados Devido ele ter traído ela, né? E aí bombou esse videoclipe Nas redes sociais viralizando Tchau, gente Mas nesse babado a gente conta melhor amanhã Porque a hora da Venenosa tá acabando Vai, gente, daí Quero mandar um beijo pra todos vocês Amanhã a gente tá aqui na Hora da Venenosa de volta Obrigada pelo carinho Uma segunda-feira iluminada pra todos vocês Até amanhã Tchau, gente Até amanhã Tchau Vamos voltar a dormir Amor, eu tenho nada aí Láção no cabelo e bom senso crítico Deve ser horrível dormir sem mim Sem mim